Parou, olhou, depois de mim se afastou O meu coração se enamorou, eu acho que me apaixonei Parei, olhei e vi ternura em seu olhar E num piscar de olhos fugiu de mim, em seu nome eu sei E agora eu vivo a procurar aquele olhar Botei até anúncio no jornal, fiz juras e promessas para encontrar Passei milhões de vezes no local, porém se Deus me der a graça de encontrar Aquele bonequinho não vai mais fugir, pois com ele eu vou me casar Parou, olhou, depois de mim se afastou O meu coração se enamorou, eu acho que me apaixonei Parei, olhei e vi ternura em seu olhar E num piscar de olhos fugiu de mim, em seu nome eu sei E agora eu vivo a procurar aquele olhar Botei até anúncio no jornal, fiz juras e promessas para encontrar Passei milhões de vezes no local, porém se Deus me der a graça de encontrar Aquele bonequinho não vai mais fugir, pois com ele eu vou me casar E agora eu vivo a procurar aquele olhar Botei até anúncio no jornal, fiz juras e promessas para encontrar Passei milhões de vezes no local, porém se Deus me der a graça de encontrar Aquele bonequinho não vai mais fugir, pois com ele eu vou me casar Parei